E aí, vem a pergunta, né? Como eu faço para eliminar todos os riscos à minha segurança digital? Como que eu faço para eliminar qualquer risco à minha segurança digital? Agora você vai ver os benefícios de ficar seguro na internet, online, no meio digital. Mas primeiro, porque a falta de segurança digital é uma coisa ruim. É bom deixar isso claro. Analogia. Quando você sai de casa, você confere se as janelas estão fechadas, se as portas estão trancadas. Às vezes você confere mais de duas vezes, né? Eu tranquei mesmo a porta. Você instala câmeras de segurança, se você não mora em condomínio, instala câmeras, sensores, sensores de presença, alarmes. Instala cercas elétricas no muro, reforça o portão, coloca um cadeado forte, reforça as grades, as trancas, coloca trancas de aço. Comprou um cofre à prova de balas, à prova de chamas, para armazenar seus bens materiais valiosos. Então eu lhe pergunto. Uma vez que você começa a acumular bens digitais, arquivos ativos digitais, valiosos, você está migrando para o meio digital. Você talvez não tenha sacado a importância dessas coisas. É bom começar a sacar a importância disso. E aí, são coisas valiosas para você e você não se empenha para se proteger da mesma forma? Por que você não tem o mesmo cuidado e preocupação com os bens digitais como você tem com os bens físicos? Se você não delega a segurança dos seus bens físicos a terceiros, por que você está delegando a segurança dos seus bens digitais a terceiros? Essa é a reflexão que eu faço aqui, que eu coloco para você. E em qual caso específico a segurança pode ser essencial na minha vida? Maior benefício aqui da segurança. Segurança também traz tranquilidade. Como você se sente sabendo que a sua casa dificilmente será invadida? Sabendo que você impôs tanta dificuldade aos bandidos, aos criminosos? Instalou cerca, colocou alarmes. Se o cara pisar ali no seu gramado, já toca um alarme, lascou. O cara tem que sair correndo. A polícia já vai ser chamada. Você se preocupou tanto com a sua casa, sobre material físico, que é valioso. Não estou dizendo que não é valioso. Não estou fazendo comparação dizendo que a sua casa é menos valiosa. Não. Estou dizendo o seguinte, que você tem muita preocupação com bens físicos e quase nenhuma com bens digitais. E aí, o benefício de ter segurança digital, proteger seus dados, seus bens digitais, se eles são valiosos para você, é a tranquilidade. É saber que você terá a mesma tranquilidade dos seus bens físicos. O mesmo deveria ser com os bens digitais. Uma vez que você faz isso, uma vez que você reforça a segurança ao máximo, você estará mais tranquilo. Então, por isso que eu considero esse o maior benefício. Então, quais são as vantagens de se proteger a minha segurança no meio digital? Eu listei várias aqui. Quais são as vantagens? Não depender de terceiros para proteger seus bens pessoais, seus ativos digitais, sua comunicação, seus arquivos importantes, documentos, pastas. Você está no controle, mais uma vez, você está no controle dos seus bens físicos, ao garantir a segurança deles. O mesmo vale para os bens digitais. Não ser um alvo fácil de cibercriminosos, agentes federais, exceto se você for um criminoso. Se você for um criminoso, está tranquilo você ser pego. Agora, se você for um indivíduo honesto, você não será alvo fácil desses cibercriminosos, dessas ameaças. Será capaz de se proteger de atacantes remotos e locais. Será capaz de se proteger de atacantes pela internet e atacantes que talvez estejam rondando você. Se você protege a sua privacidade, talvez eles nem cheguem perto. Mas a segurança, em último caso, protegerá também localmente, contra atacantes locais. Proteger seu patrimônio, seu patrimônio digital. Se a moeda está migrando para o meio digital, você deve protegê-la. Por exemplo, bitcoins, você tem bitcoin, sua carteira de ativos digitais. Uma vez que você protege, atacantes terão muita dificuldade para atacar. No mínimo. Usar esse conhecimento para proteger as pessoas à sua volta, à sua família. Uma vez que você conhece, uma vez que você entende de como proteger os seus ativos digitais, isso se torna também um ativo. Aprendizado. Conhecimento. Conhecimento se torna um ativo ao qual você pode propagar para os seus filhos, para a sua família, ou ajudar a proteger a privacidade deles. Seus filhos vão crescer e terão os mesmos problemas que você. Isso se tornará um ativo para você. Conhecimento. Saber se expor e calcular os riscos ao realizar as suas atividades online. Proteger a sua segurança é saber se expor aos riscos. Calcular a forma como você se expõe. Você obtém isso ao aprender a se proteger na internet, ao ter segurança no meio digital. E aí, vem a pergunta, né? Anderson, como eu faço para eliminar todos os riscos à minha segurança digital? Como que eu faço para eliminar qualquer risco à minha segurança digital? E aqui, eu vou ter que desapontá-lo. Porque não é possível viver sem riscos. não é possível você eliminar todo o risco. Vai depender, de novo, de uma série de barreiras que você criou para o atacante. Vai depender de como você avaliou a sua ameaça. Vai depender do quão valioso é o conteúdo que você está guardando e protegendo. Então, não é possível viver sem riscos. Um risco mínimo terá. Viver é se expor ao risco. Acessar o meio digital e ficar online também envolve riscos. Igual no meio físico. O objetivo da segurança digital ou Infosec, o nome técnico para isso, é reduzir ao máximo os riscos. reduzir ao máximo os riscos. Mas ele ainda sempre existirá, mesmo que mínimo. E, obviamente, é melhor expor a um risco pequeno, né? É melhor você se expor a um risco pequeno e controlado do que se expor a um risco enorme todo santo dia. Ou nem saber que ele existe. Então, é melhor você ter consciência dos riscos que você está correndo, se proteger deles, reduzir ao máximo o risco no que não saber nem o que eles existem e ficar à mercê desses ataques inevitavelmente. Analogia, eu sempre gosto de trazer analogias, facilita a compreensão. E, bom, essa imagem diz tudo, né? A pessoa nem sabe do risco que ela está correndo no meio digital por falta de conhecimento, pura falta de conhecimento.